Meus amigos, agora lascou para o Lula, para a Janja, para o Janones, para a esquerda. Isso aqui é mais que bombástico, áudio vazado. Uma influenciadora da esquerda entregou tudo. Você vai entender como o gabinete do amor venceu funciona. E na verdade é o gabinete do mal, feito para propagar fake news contra a direita, com apoio da Janja, com comando do Janones e com ataques dos influenciadores da esquerda. É o que eu digo sempre. Eles acusam a direita de fazer aquilo que eles fazem. Essa é a estratégia. Vamos lá. Pô, não, calma aí. Não, mal terminamos... Só um momento. Presta atenção. Mal terminamos de falar do influenciador petista Tiago dos Reis. Lembra? Procurado pela polícia, comandado de prisão, com uma ação feita pelo próprio pai, com 15 processos nas costas por calúnia. Nenhum oficial de justiça encontra ele. Ele diz que está no México porque está fugindo de ameaças de bolsonaristas. Óbvio que é mais uma mentira de costume. E o Estadão derrubou a máscara dele, entregou as inúmeras fake news que ele propaga. E agora aparece a Detremura. É o nome da mulher. Detremura. Falando como a esquerda agiu nas eleições para eleger o Lula. E como deve agir por meio do Ministério das Comunicações. Vamos ouvir. Deixa eu preparar aqui. Vamos lá. É verdade. Mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. A gente já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. E nem era fake news, era uma pequena leitura enviesada de alguns fatos do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo, ali tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Meu Deus do céu! Desculpa, entregou o jogo! Estão exaustos? Precisam aí bolar mais estratégia para fake news? Veja que assume, veja que a esquerda assume que é mentirosa. A nossa estratégia é mentir e a gente precisa ter um Janones na comunicação. E veja que ela fala, as nossas fake news! Aí depois ela tenta mudar, não é nem tanta fake news assim. Como é que ela dá o nome? Leitura enviesada de alguns fatos sobre o Bolsonaro. Olha o nome que ela dá para fake news da esquerda. Leitura enviesada de alguns fatos sobre o Bolsonaro. E às vezes ela fala das nossas narrativas e com apoio de Janja. Veja que ela cita Janja. É assim que vocês jogam? Sim, é assim. Está tudo revelado. Aí você junta com a questão do Tiago dos Reis, que eu comentei. E agora tem que ter uma investigação. A SECOM soltou uma nota dizendo que não existe gabinete do ódio, gabinete, como é que eles falam? Da ousadia, gabinete do PT, de fake news. Claro que existe. E aí, senadores pedem investigação contra Tiago dos Reis e o gabinete da ousadia do PT. E agora mais do que nunca tem que ter. Porque aparece agora o caso da Detremusa. Isso vai viralizar. Isso estourou hoje, dia 13 de junho de 2024, quinta-feira. Esse é o perfil dela no Twitter. Tem quase meio milhão de seguidores. Veja aquela seguida aí por Boulos, por Lula. Só gente bacana, não é? E eu procurei as últimas postagens dela para você ver como ela é bem enviesada mesmo. A bancada evangélica apoia o estupro porque está cheio de pastor bandido sendo acusado de estuprar mulheres e crianças. Essa gente imunda se entrega fácil. É assim? Então qualquer petista, eleitor do Lula é ladrão, é bandido, porque está cheio de político acusado, denunciado, preso, condenado. Não é? Então é assim. O que ela coloca aqui mais? Estuprador não é pai, criança não é mãe, feto não é bebê. Já viu o tipo de gente, né? Já viu o nível da menina, da influenciadora. E deixa eu só de curiosidade o que o pessoal está comentando, já que é a última postagem dela. Postando o áudio dela mesmo, disseminando fake news na campanha, Denise. Influenciadora digital confessa em sala de voz. Ah, olha só, para você ter ideia, de onde esse áudio foi vazado. Porque o Twitter, né? Ou o X, tem um sistema agora de sala de voz. Mas ali só para pessoas de dentro ali, convidadas, etc. Você entra e alguém gravou, provavelmente vazou isso daí. Na sala de voz. Que havia um esquema de disseminação de desinformação contra opositores. Gente, eu queria assistir isso tudo aí. Eu queria ver as respostas. Quem sabe mais na frente aparecem as respostas. As conversas. Isso é só o começo. Só o começo dessa bomba. Essa notícia bombástica. E ela quer o Janones na comunicação. Vai lembrar que o Janones ele assume. Ele é réu, confesso. Ele assume que... Ih, gente. ...a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. É porque deu o play sem querer aqui no áudio. Então saiu aí, porque é automático aqui. E o Janones assume que é estratégia você soltar fake news. É estratégia de eleição, de política. Tem que mentir mesmo soltar fake news. Não sei se ele vai entrar, mas eu acho que as portas estarão abertas, porque o atual ministro das comunicações, Juscelino Filho, não está nada bem não no Ministério das Comunicações. Quem sabe ele pegue aí a SECOM, a Secretaria. Já que o Paulo Pimenta está muito ocupado lá com o Rio Grande do Sul. Aham, sim. Mas vamos lá. Vamos pular esse assunto. Para a gente encerrar o vídeo, Conab formaliza a revogação do leilão de arroz. Nós já comentamos também esses dias. Que suspeita aí de fraude e irregularidade no leilão. Aquelas empresas lá que vendem queijo, mercearia, veículos. Com capital social de R$ 80,00, pegando um leilão de bilhões. Com certeza tem caroço nesse angu. E a PF já vai investigar. Polícia Federal investiga possíveis irregularidades em leilão de arroz importado pelo governo Lula. Precisa ter ideia. Isso aqui é para encerrar o vídeo. Empresa vencedora do leilão do arroz já vendeu milho para a Conab. A SR locação de veículos e máquinas foi a única participante do edital que foi aberto pela companhia em dezembro de 2023. Será que é interessante trazer aqui? Por quê? É algo que envolve milhões de reais. A Companhia Nacional, a Conab, lançou o edital para a compra de 12,7 mil toneladas de milho. O valor do contrato era de R$ 19,8 milhões. E a única empresa participante, consequentemente vencedora, já que não tem outra, também é uma das quatro ganhadoras do leilão do arroz do governo Lula. Está ela de novo. Aí eu acho que a gente tem que ficar atento. O Congresso tem que ficar atento. Porque pode ter um grande escândalo aí sobre essa questão de leilões. Se duvidar, amanhã pode aparecer a CPI dos leilões do governo Lula. Que parece que tem um treta aqui. Tem coisa... A mesma empresa. Aí tem que ver quem são as pessoas. Já vi que tem advogado lá da Conab no meio da questão. Isso tudo será desvendado com o tempo. Tem que ter investigação. Alô, parlamentares. Vamos para cima. Porque se depender de STF, vai ficar difícil. Vamos apurar isso daí. Está certo? Olha, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. E a gente volta amanhã com um vídeo novo para você. Um forte abraço. E aí Obrigado.